Deixa eu conversar com o João Gimenez, por favor. Ô João, dá uma olhada nestas imagens. Você acredita que quando a batida aconteceu, o motorista ficou aqui no volante, aí ele se apoia, levanta, coloca as mãos na cabeça e o cara pensa, cara, eu morri e é o meu espírito que tá olhando tudo. Imagina isso, João. Olha essas imagens, rapaz. Parece, você contando aqui, veio à minha cabeça aquela imagem, parece até desenho animado, né? Né? Quando o carro parte ao meio, você vai raspando ali as nádegas no asfalto, não é verdade? Mas não é, isso é vida real. O carro é um Corsair 1, é um carro antigo já. E após o impacto, ele se partiu, né? Você vê que a parte com o motor ali, o motor inclusive ficou na transversal, foi pra um lado e a traseira do carro ao outro. Literalmente partido e o motorista no meio. É simplesmente impressionante. Se a gente contasse, as pessoas teriam dificuldade muitas vezes até em acreditar ou imaginar a cena, né? Pois é. Isso aconteceu numa avenida da região metropolitana aqui da capital do Paraná. Dentro desse veículo havia um motorista idoso. Ele voltava da igreja quando o acidente aconteceu. E pelo jeito as orações deram muito resultado, viu? Ele conseguiu sair vivo de dentro desse carro e agora está pronto pra contar essa história pra muita gente. Eu pergunto pro Iverson Vaz. E aí Iverson, milagre ou sorte, hein rapaz? Foi por Deus, cara, que ele não morreu. Exatamente, um milagre. Olha só, o Frigério vai mostrar pra gente um homem sendo atendido pelo SEAT nesse exato momento. E agora, uma cena impressionante aqui na Avenida das Araucárias, no bairro Chapada, Araucária. Olha só, vamos circular aqui, Frigério. E mostra pra gente um Corsair 1, daqueles antigos, partido ao meio. Olha aqui, ó, eu posso ficar aqui no meio do carro. Isso aqui é um carro, gente. Tá no meio da via. A vítima sendo atendida. A esposa dele está aqui, recebeu a informação deste pavoroso acidente. Graças a Deus, ele está com vida. Como é que a senhora recebeu essa notícia? Ah, eu estava em casa, já dormindo. Ele saiu da igreja, que ele trabalha na congregação. Saiu da igreja e daí estava vindo pra casa. Tornando da igreja. Da igreja, ele estava vindo. Ele não bebe nada, nunca bebeu. Foi um acidente mesmo, sabe? Quando a senhora chegou aqui, viu o carro desse jeito? Nossa, eu fiquei apavorada. O importante é que ele está com vida ali dentro, né? Mas eu estou apavorada. Tá certo. Deus abençoe a senhora, boa recuperação pro seu esposo, viu? Olha ele lá, ó. A gente percebe ferimentos, principalmente ali na cabeça. Possivelmente ele foi fazer o retorno quando o motorista da caminhonete não viu e acabou atingindo esse homem. Nós dois estávamos vindo aqui na Avenida das Aralcárias, né? Eu estava na pista da direita, pra trás dele, eu estava a uns 200 metros atrás dele. Quando eu dei um jogo de luz alta pra identificar o carro, que daí eu vi que tinha um carro mesmo. O carro dele estava sem iluminação nenhuma. Aí eu joguei pra pista da esquerda pra ultrapassar ele. No momento que eu fui ultrapassar, ele foi pra virar pro sentido posto ali. Ele virou na minha frente e eu já não vi mais nada. Só fumaça dentro do carro. Eu já não... Eu só aparei no muro. Parte do muro também foi destruído com o impacto da batida. Olha só. E a gente vai mostrar agora a frente da caminhonete. Por sorte, o condutor, o Marlon, ele não se feriu, não se machucou. O airbag foi acionado. Olha a destruição também na frente dessa caminhonete. É impressionante o que nós estamos registrando nesta madrugada de quinta-feira. Primeira coisa que eu fiz quando terminou de bater o carro aqui e parou no muro, a hora eu só murchei o airbag, soltei o cinto, a hora que eu desci, quando eu vi o estado do carro, eu já... Na primeira reação foi que não tinha ninguém sobrevivido. Quando eu vi o senhor começou a levantar, a primeira pergunta que eu fiz pra ele é se tinha mais alguém no carro. Eu perguntei umas três vezes, ele falou que não, daí ele levantou e saiu andando. Nisso, quando eu olhei a marca no chão, que tinha uma marca já de sangue ali, quando eu vi a marca de sangue no chão, eu olhei o pneu da caminhonete e passou rente a ele. Foi por Deus, cara, que ele não morreu. Mãos de Deus. Foi nas mãos de Deus mesmo. Ele foi arremessado do carro praticamente em sete metros e eu passei com o pneu, acho que não deu 40 centímetros dele. Quem vê uma cena dessa, o carro partido ao meio ali, dificilmente acredita que a pessoa ou o motorista sobreviveu. Eu mesmo, que estava envolvido no acidente, não acredito. Quando na primeira reação, quando eu vi o carro, eu achei que todos já tinham entrado em óbito ali no carro. Qual que é o estado da vítima? A vítima está estável, certo? Poderia ser muito mais grave, pela colisão, muito grave aí, mas ela está estável, está respondente, teve um ferimento na cabeça e a gente está transportando para o HT, lá para o Hospital do Trabalhador. Está certo. Quando o senhor viu o carro partido ao meio, o que o senhor pensou? Bom, pensei que a vítima também estava partida ao meio, mas se ela sobreviveu, deveria ser muito pior. Um milagre. Exatamente, um milagre. Wilson Leite da Luz, 65 anos de idade, voltando da igreja. É a fé, gente. A fé realmente move montanhas. Olha aqui, ó, o carro partido ao meio. E a vítima, consciente. Nesse exato momento, chegam outros familiares, não acreditando o que estão vendo. Esse homem agora está sendo levado para o Hospital do Trabalhador, com ferimentos moderados. Agora chega o caminhão aqui também para fazer a retirada do óleo da pista, que está bastante escorregadio. as pessoas não acreditam. Olha quanta gente aqui, ó. O Frigério mostrando para a gente. Não acreditam nessa cena que estão vendo. Graças a Deus. É a fé. Deus no comando. E este homem sendo levado para o hospital com vida. Hoje, pela parte da manhã, no programa Microfone Aberto, eu dei essa notícia e prometi para o público de lá que nós iríamos mostrar com imagens agora no Tribuna da Massa. E tem muita gente que me ouve no rádio e começou a assistir aqui o Tribuna da Massa e vice-versa, né? Pessoas do Tribuna que estão me ouvindo lá no microfone aberto. Das seis às oito da manhã na Massa FM e a Márcia Mariano hoje comentou eu acredito em milagre e milagre acontece todos os dias. Porque a Márcia viu uma foto desse carro que aconteceu. É impressionante, gente. É impressionante o que aconteceu na vida desse homem. Seu Wilson Leite da Luz. 64 anos. Nasceu de novo, viu? Duas datas para o seu aniversário agora. E que bom que o senhor vinha da igreja. Vai poder sair do hospital e contar o seu testemunho posteriormente. O carro, perda total. Mas o senhor, mais forte do que nunca, hein? coração 6.4 turbinado a partir de agora.